Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A pauta da sessão desta segunda-feira, 29 de maio, na Câmara de Vereadores de Itapes, terá dois pedidos de providências, indicação dos vereadores Marcos Figolo e Laguardia Barreto e da vereadora-presidente Kátia Iribarri. Na pauta também estará o projeto de lei nº 018 de 2017, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 67 mil para adequação das instalações do SAMU. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal de Vereadores.